Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Quando você estiver dormindo, eu vou puxar o seu pé Quando você for tomar banho, eu vou aparecer no seu rabo Quando você estiver no cinema, eu vou abraçar a sua na... E dá... Aquele jeito que tá querendo fazer Medusa e coloca a deusa, babou na informação sincera Giant tentou, o jump não vai conectando pra cima dele ADR fica arrapado, mas aí vai acertando É uma 24 pra cima dele Tô sem, já vem chegando na trade ADR já vai sendo restado Toro finaliza sua kill É a Noxy, é a Strong, a JF Bach recolocou Falling já fez esse adentro, lixeiro Vai colocando na cara do garoto Nazário Vai tomando o ask doi, lixeiro Esse mano Zafir é malandrinho Ele sabe como joga no Infine 2 A Noxy, é 3 animações Tossinho, o lixeiro vai tomando ADR vai sendo a sua vítima neste momento Ele faz a perfeita, tossinho, tentiva Recoloca, falta o jogador Mais o lixeiro Com 50 de HP Ele coloca na cara Lá em cima no segundo andar também tem um jung Sendo bem efetivo Bach, com a sua mafra Vai do bando Silvinha, vai sendo cumprindo Um apocalipse Começando cedo É 7 animações A Noxy tá pegando fogo É isso Se ainda sonha um top 1 Luan, hoje é pelo menos 230 pontos, hein? Exatamente, Caicão E o sonho ainda existe, tá? Que fase que tá esse squad Que fase Já vai encaixando no início da queda De uma mente Mas vai se complicando Pra uma antissocial Que desce de pique E já tem trocação aqui Em Pochinox com a XLD XLD O perigo é constante Cuidado Se cair em cena Nas primeiras quedas Vai ficando difícil Olha o Pelé Coloca na cara O segundo jogador A XLD Neste momento Em maus bocados Boas lenções Só que agora A Noxy não quer soltar esse osso É o osso amarelo É pra cima de uma poderosa A JF Changa Vai pegando Hoje o MSL como titular Finalizou Já é a oitava É a oitava Ele em bração Bach No segundo andar Torrin Já coloca na cara Silvinha Vai sendo pego A JF Vai sendo obliterada É isso Uma queda muito boa E eles vão atrás Não querem saber de nada Hoje o Tozei falou Caicão Você vai ver o Apocalipse Verde O verdadeiro fim do mundo Nossa senhora Tozei Um balaço garoto A Noxy Já são 10 eliminações Uma primeira queda Mais do que perfeita Só que agora Na altura de Polshinok É F99 O time da XLD Vai marcando um top 12 Não Não é assim Só que o Denzo Ele é treinado Pelé Polshinok A gente sabe É o posto da treta Exatamente Galera que vem fazendo Aquela rotação ali Saindo um pouco mais De fábrica Galera descendo de pique também É o point É o encontro ali A galera que vai buscando O centro da safe E por aqui Trocação não para Já são 3 equipes Nesse bolo louco Rapaz Que nóis é esse Mas cuidado Tudo que vai e volta Alô minha torcida do Flamengo Alô minha tropa do malvadão Flamengo Agora É um 4 para 3 sincero Olha o tô Ele é recolocado Jaya ali na sua lojinha portátil Olha o lixeiro Vai dropando Jaya pepão Vai tomando as que dói É uma balinha O Jaya vai dropando de novo Olha essa nóis Jaya tem soa É um tá de sujebra Para cima do jogador O segundo Fica alvado Vai tentar essa finalização A Stefan segue no solo O Bach vai pegando o Dante Jaya Ele segue Trindado neste momento O Bach finalizou O Jaya vai sendo finalizado também É só o Sacola e o Gil O Bach Um balaço garoto É uma primeira queda Mais do que perfeita A nóis não para A nóis segue sem freio E olha ele Segue cravado para cima do Flamengo Tem jogador da Isong Por aqui também Todo mundo Que vai aparecendo Na frente da nóis Eles vão decepando Sem pena em Luan E tem moeda e lojinha Muito perto daqui Caicão Para poder colocar os jogadores Que balaço do Turzinho Ele está impiedoso No dia de hoje O squad da nóis E quer buscar mais de 20k Nessa queda E vai somando Caicão Eles sabem Eles sabem deste momento A dificuldade do Doppio Era sinistra É 230 pelo menos Olha o Torinque O garoto vai pegando o Nazário O segundo vai sucumbindo A DR Na longa distância É nóis E são 30 pontos Meu Deus Que primeira queda é essa? Que time é esse? Uma primeira queda Com sono regulado Olha ele A DR Duck É somente 3 jogadores O bate do time Não é strong É um confronto Alve verde Doze Uma máquina É 6 Já são 6 eliminações Está chegando agora Aqui na Esmeralda Cup É 3 2 1 Já deixa o like São Fortalece E outra Faltam apenas 10 inscritos Nossa senhora Pera aí Noize Vai tranquilo Porque pelo meio do caminho Tem a poderosa A JF Savita Vai pegando 2 jogadores A nóis Nesse momento Vai passando mal Os bocados E olha quem chegou A Cessur também Só que a nóis O que me parece Que não tem moeda Para ir na loja Esse é o detalhe Tem que fazer esse trabalho Querendo ou não De recolhe Agora para poder colocar Novamente os outros 2 jogadores de volta Na partida Loz acaba amargando Um top 10 Situação delicada Para uma Loz Que aparentemente Estava projetando Tudo de bom Para o dia de hoje Tendo em vista O encaixe Que eles conseguiram Mais recente Mas Fica ligado aí Porque a equipe da nóis Por mais que tenha Poucos jogadores Ainda assim Pode ainda conseguir Uma boa colocação A situação de recuperação Tem uma song bem perto HB 360 Vai colocando Gil Flamengo Em uma primeira queda Um pouco abaixo É aquilo A única queda Que você pode errar É a primeira A Ant vai caindo É o melhor cenário Para a Loz Para a Noize É isso Porque a Ant começa Na terceira Na terceira colocação Na tabela geral E o Flux E a Faz B Comemoram também Comemoram Esse é o momento ideal Para eles buscarem E ir para cima O detalhe aí É para a galera Da Ant social Que não pode mais Se dar o luxo De acabar tropeçando A Faz B Abriu uma quantidade Até considerável Em relação a equipe da Ant Na primeira colocação Então as próximas partidas Já não pode ter mais tropeços E a Fúria Geralmente costuma encaixar Bem o mapa de Bermuda Tem duas eliminações Adentro do Top 7 Mas ver a F99 Chegando bem nas costas E agora pode ser Uma missão difícil Para as curiosas Irem para o centro Do aceito Difícil A situação Agora é Play Hard É um jogo difícil demais A Noise Já consegue Se recompor O esquadrão Está completo novamente Torinque Back Chega um pouco Alfado Lá em cima Tem um time de Mafúria A F99 Pode custar a qualquer momento Pelo latim Torinque Olha ela Medusa Utiliza o portal 6ix9ine Vai pegando a Magali Que pode sucumbir A qualquer momento Deixa aberto Finalizou 6ix9ine É ele mesmo É o homem da carapina E a Noise Que se mantém na altura de Bima Completo F99 É fúria É a tropa da Noise Olha a Lara Já é explotada Back Ele é pego Pela Medusa A Medusa vai finalizando Com seu Rafael Olha ela Neste 1 para 1 A Lara vai pegando o Chang Ligeiro Chegou na trade Para cima dela Coloca 3 na cara Vai tentar contabilizar Essa aqui Será que vai? Será que vai? Consegue É mais uma Já são 4 eliminações Na mão do Ligeiro É uma queda perfeita Para nós Que pode amargar um top 6 É isso Partida agressiva Pelo outro lado Pode cair cedo Só que ainda existe um jogo Ligeiro tem um Tati Suya 8 gelo Vai se agrupando Contra o Zen A fúria vai caindo cedo E a Cartel Zouk Hoje é ruim para eles também Lua Extremamente delicado Para a Cartel Zouk Que estava naquela parte Vermelha da tabela Precisando buscar Essa classificação E não tem tantos abates Assim Nessa primeira partida Na verdade Já somam 10 eliminações Uma partida Que de certo modo Vai ajudar bastante A Cartel Sul E detalhe É conseguir segurar O máximo que puder Agora Nossa Está chegando A JF Está chegando Noize E a Noize Vai somando 20 eliminações Tuzinho Um malandrinho Senhoras e senhores Arthur Fernandes Já são 12 eliminações No porte dele É somente ele Juntamente com Ligeiro É a Prado Que vai tentar trazer Esse sonho do Bunha Para o time da Noize Tô Ele é pego Pira Chegou ali Pelas costas Situação delicada É só o Ligeiro Encontra o mundo Tem um gás Tem duas equipes Para cima dele Ligeiro Vai esquentando É nada Já era Um abraço A Noize Vai caindo Na quarta Colocação Senhores Pasme É 377 eliminações Uma queda Mais do que perfeita Dentro desse gás Ele coloca uma gelada Para cima do Del Rio Soldado Vai se agrupando Sebas de cima para baixo Vai pegando o jogador Sabe tá É nada de HP Se ele aparecer Já era Del Rio Vai pegando Agora é o time da Sessu É a Deuses É um 4 para 3 Sincerinho Olha o Del Ele coloca Mas tem o Tetesito Que vem jogando Olha o Pirox Para cima dele Na trade É um 3 para 2 Ainda acima tem A vantagem Mas vai ressando O jogador Acesura completa Pirox Vai pegando o Soldado É só o Del Rio E agora Olha a Latam Que pode comemorar A primeira queda O Soldado Passa a calma Mas hoje Não pira O hipotético Acabar perdendo a vaga Seria a equipe da nave Que já completou As suas 24 quedas E é Até então A equipe Nesse momento Tirando as duas Que já foram eliminadas A equipe Com pior rendimento Porém É 537 pontos É a segunda de 6 São apenas 2 gelinhos Neste momento Ele tem moeda Não Nossa senhora Um abraço Oh yes É beijo É tchau É lobby Oh yes Vai alargando Um top 12 A vantagem Que era totalmente Do time Vai sucumbindo Por terra Vai caindo A antissocial Vai em sequência Só que agora Quem chegou É o time da fúria Juntamente com Uma poderosa A JF Dan Coloca na cara Do pepão Olha ele Dante Sentou na primeira Na segunda Não conecta Aquele HS Que a gente conhece A terceira É só mais uma bala Sacolinha Que vai ficando Com a sua eliminação Dante Seguem alvados Também Olha essa refinaria A gente conhece Aqui é treta É iminente Constante Só que a JF Em prisão Se mantém E a cartel sul Que pode ficar No meio de todo mundo Por todos os ângulos Para você curtir Você vai acompanhando Aqui tanto em refinaria Quanto na região de prisão Também Muita bala A gente vê Que a JF Fúria Luz Todo mundo Naquele berimbolo Ali na região de prisão Tentou Senhora Denso Calma aí Rapaz O ligeiro Tem família É uma bala Na cara O torcedor Não sabe nem Onde fica Luz Tá perdido Olha o dia Pra cima do O turin Vai sendo pego Também A noise Vai sendo Massetadas É isso Uma queda Perfeita A segunda pode Cair na décima Colocação Free Fire Senhores Se fosse exata Eu iria falar Pra vocês Que era curso De matemática Mas o Free Fire Ele é traiçoeiro Só que agora Luz Hoje com o PH Zim Rafa LP E o Nicos Mantendo a mesma formação LP Vai se grutando Neste momento Deuzinha Recoloca Medusa Já está de volta Novamente Para o jogo E uma JF Que volta ali Com a sua escalação De ofício Babu MSN Olha o LP Encurtou pra cima dela A Laira Vai bailando Pra cima dele Rafa Que vai ficando Com essa aqui Alô Torcedor E da gigantesca Cadê vocês? Ainda resta O sonho De um top 1 LP Tem toda a primeira Não consegue conectar Aquela sarapatada De qualidade Mas o Sabida Sim Ele conecta Perfeitamente Rafa Vai sendo finalizado São duas animações E aqui é um confronto Gigante Confronto de titãs Por aqui Caicão Simplesmente As duas equipes Que no fato Estatísticos Acabam conseguindo Dominar muito Esse mapa De Kalahari É as duas equipes Com a melhor performance Nesse mapa E que agora Uma das duas Podem acabar Caindo cedo Quebrando um pouco Até mesmo Esse retrospecto Tem que ficar ligado Porque envolve Muita coisa Dessa trocação É isso O lixeiro Agora Nossa senhora Ficou com um De vida Uma primeira Queda 80 No noise A segunda Sendo 8 Até o momento É somente É somente Um jogador Para recolocar Geral Para o game Nicolas Por ali Recoloca Dois Jogadores Da luz Já voltam Novamente Para esse Confronto Sacola Por aqui Flamengo Flamengo Cuidado com esse Perigo Ele é constante Sacola Falou que Hoje não O perigo Está sendo ele Para cima De uma XLD Pepão Vai colocando O Sacola Vai pegando Mais um É o último Sobrevivente Já era Um Atropelo O XLD É beijo É tchau É lobby Mais cedo A IES não colabora Então existe Um planeta Para os caras É somente Quatro vagas Ainda está Tudo em aberto Só que agora É o Madeuses Para cima Do time De uma noise Ainda se mantém Cartel Sul Somente com dois Jogadores Sebas e ele O Jordan Vai se complicando Jai agora Estevou Para esquenta Colocou no peito Vai finalizando Mais uma kill É três Agora a noise Tem que ser a dota Saber sofrer também No momento Que é para sofrer Né Luan Exatamente A gente estava comentando Já sobre isso Nas transmissões anteriores Para você aprender A bater Tem que dar aquela apanhada Mas sendo bem sincero A noise já teve Um dia onde apanhou Foi demais Agora não tem margem Para erro Tem que acertar tudo Igual o Sacola Nessa bala de lança Não sacola Sacoli Mais conhecido como Stephen Curry O que você Está jogando De lança É sacanagem Clack Clack Pum É o Sacola Que de maceta Sem pena Hoje uma luz Até o momento Não sendo aquela luz Que a gente Estava narrando Na semana passada O Flamengo Vai se encontrando Vai conectando E olha essa save Mais do que maravilhosa Para nós Não vai ter ninguém Fazendo essa marcação Pode avançar Ali para a lojinha Ali para a nossa Favelinha de Calahari Flaudo Exatamente Neste time Coração vermelho e preto É uma queda perfeita Não é coração verde não Exatamente Isso que se ouviu É a queda do malvadão E vem tranquilo Vem suave E olha ele O Johan Coloca o primeiro jogador Consegue essa finalização Giant Vem chegando nessa briguinha É dois jogadores O Turin Que vai pegando Já são sete kills É um top 6 garantido A nós E ainda sonha Um top 1 É difícil Mas o impossível É só questão de opinião Aqui no VriVar Ele não existe Olha o soldado No clutch A nós Já tem uma informação Só que chegou o Flamengo Que pode pegar a nós Pelas costinhas Já aconteceu O Turin Vai subindo dois Gelo Fica alfado Agora a mudança De briga Vem acontecendo O Turin Vai sendo encaçapado Pelo sacola Que fácil Que fácil Vive o cargo Jaga Se mantém Solo Dante Já vem encurtando Vai cercando Agora o Jaga Não tem pra onde correr É 150 Pra cima dele Vai tomando muito dano É 24 Já era Dante Flamengo Medellin Vocês são Um deboche De uma queda Força É o É o Malvadão É o Coisa Ruim É o Nosso rubro Negro Carioca Que está Sem freio São só Dois Jogadores Gil Ele vai pegando o Nikolas, trai e joga Joga e trai É inacreditável que jogue esse time O Flamengo não joga Free Fire Eles fazem amor com o Free Fire E esse não é o Light É o Free Fire 2 LP, situação de clutch É ele contra o mundo, já era Pum 71 a gente coloca aí Coloca 29 pontos Coloca 39 Pra pegar o Flamengo Então existe um mundo sincero pra eles Só que aquilo, com o Nevado, tem esse o time da Fúria. Liberdade, Deus e a CLT. Embaixo e em cima é briga do desespero, Luan. A pior nessa situação. É isso. A Deus já começa com três eliminações e já era um abraço. A gente sabe que esse gás, ele é perverso. Ele dói demais, sacola. Vai pegando o Bru lá em cima. Olha só esse confronto. O Gil vem se movimentando. Deu mais gelado no pé dele. Del Rio vai sendo pego de ladinho. Vai tomando muito dano. Mas o Del Rio, o HB, vai sucumbindo dois jogadores. É isso, Del Rio. É mais um Del. Eu sou mais você, garoto. É dois. Vai dropando o jogador. Del Rio faz a boa. Mas o Gil recoloca geral. Macro vai pegando lá em cima. Soldado deixa um braão. O Del Rio jogou muito bem. Mas a situação é difícil ainda. É a Deus que tá querendo. HB vai finalizando. Pepão vai caindo. Só que agora é uma nóis. E pra cima de uma antissocial. Ligeiro. Tem um baque utilizando o seu portal. Já que vai tomar nós que dói. Macrinho pra cima dele também. É nóis neste momento. Que tem que aproveitar. O baque vai caindo. Meu Deus. A antissocial. No meio do caminho da nóis. Vai macetando. É só o baque. E aqui é o Flamengo. Mas os bucanos também, Luan. Estávamos falando justamente sobre isso, Caicão. Sobre o Flamengo sofrer na queda seguinte. No qual eles vão bem. Claro, são nove eliminações. Não é uma queda pra se jogar fora, de fato. Consegue recolocar o Pepão na partida. O que vai ajudar demais a equipe do Flamengo. Rafa, ele já tem uma informação. Vai ser difícil. E olha o JN Carrasco. Carrasco da nóis. Vai sucumbindo dois jogadores. É só o Jail Bach neste momento. Não tem um porte bélico aceitável para uma possível trocação. É uma dificuldade extrema demais. Jail, abre sua portátil. Pelo menos uma MP5. Nossa senhora. O nóis. É beijo. É tchau. É lobby. Vai caindo na décima colocação de novo. Uma queda oito, gente. Eu tô dizendo. A Zika, os cercadores do fluxo, ainda faz o P. Vem sendo o P efetivo. Só que agora tem que cercar também a luz. Porque chegou o Mendão. De novo. É imã e metal. É inacreditável. É intancável. Sempre acontece esse encontro, Luan. Sempre, né? Aquela novela que vai dando segmento. E não importa o mapa. Não importa se é início de queda, se é em endgame ou se é na metade do jogo. Os caras sempre vão se encontrar. E sempre vai ter aquele salseiro por aqui. Jogador da F99 vai aplicando. E a luz agora com apenas o Nicolas. E... Meu Deus. Já acabou F99. Meu Deus. Eu gosto disso. Uma hora a gente vê a luz levando a melhor. Outra hora a F99. Tá equilibrado. E agora o Lucas Z entrou para o jogo. Se eu não me engano, entrou no lugar do LP7. É isso. É o quinto play. Ainda tem um jogo caso precise. A JF e o time de uma F99. Que pode acontecer a vingança agora. Olha o Babu. Coloca. A antissocial vai caindo na sétima colocação. Aqui você não pede nada. MRC vai se grupando. Mentão vai se associando neste momento. Dantas lá em cima. Cartão Sul segue sofrendo também. O Flamengo ainda se mantém. Depois de sofrer tanto. Olha o Silva. Vai dropando. Mentão vai sendo contabilizado. Mais uma eliminação. É essa. É essa poderosa que eu quero ver. É essa. É um top 6. Ninguém quer a final. O que me parece, Luan? Ninguém quer essas melhores posições. É impressionante. E é Strong que nesse momento vai tendo aquela certa paz aqui. Claro que teremos que ver como que vai fechar essa próxima safe. E vai buscar ultrapassar a fúria nessa briga pelas últimas vagas. Vamos nessa. Porque agora é um malvadão. Sacola. Coloca na cara do Savitar. Silvinha. Vai subindo do Engelo. Doutridantes. Já encurtou pra cima dele. O Silvinha. Vai pegando o segundo Silva. O que tá jogando é sacanagem. Sacanagem. Olha o Babu. Vem pulando já. O Flamengo foi caindo. É um top 5 para o malvadão. Mac. Mac demais. Mas torcedor. Você que tá chegando agora aqui. Falta apenas 5 likes pra nossa meta. É isso. É mais de 20 mil aparelhos conectados. E pazem, senhores. Nessas 20 mil pessoas que tá aqui no nosso canal, Luan. 7 mil ainda não deixaram o like. Não é possível. Não é possível. Eu não tô acreditando. É sério. Eu vou embora. Eu vou embora. Então deixa o likezão. Porque agora é o Brasil pra cima do Peru. Olha o time do Silvinha. A poderosa JF. Ele vai pegando o primeiro. Silva! É ele que puxa o ponte. É quatro eliminações. A poderosa JF. Em uma queda mais do que perfeita. Strong fazendo o que tem que ser feito, né? A situação deles que não é das mais confortáveis. Eles que podem acabar perdendo essa vaga. Estão ali jogando na zona de corte. Top 12 nesse momento da tabela. Pode a qualquer momento perder a tua colocação. Então realmente precisa fazer o incontestável, né? Vai segurando da maneira que pode. A JF na vantagem do América vai encaminhar muito bem esse buiazão. E Nazarim só na base do kit agora, Caicão. Aí, Nazário. Deita aí e tira um sono. Um soninho. Utiliza o kit médico. Vai rilando. A JF já tem a sua em você. Será que alguém vai lá em cima? Não vai não. Já era. Acabou. Tá difícil. Antes precisa fazer aquela quedinha. Porque pode ficar quase. Exatamente. Tranquilinho pra galera. Cada um cair no seu devido spot. Fazer aquele loot. Já da sua maneira mais tranquila, né? Sem grandes problemas. É ele que faz acontecer o melhor em detenimento do Breivar e Macrinho. Eu te amo demais. Você é diferente. Olha o ADR lá em cima. Deixa tudo igual. Rafa vai sendo finalizado. Menor. Pega o primeiro jogador. O Flup vai ficando muito ferido neste momento. Vai sendo capitalizado também. Olha a situação. A XLD não vai se ajudando. Tá difícil. Tá difícil. Eles vão se complicando a cada queda. Só que agora é o Flamengo o bracinho de uma cartel sul. É um confronto rubro-negro e já era, meu Deus. Ixi. Um apagão. A XLD vai se encaminhando para ficar de fora de mais uma final. Já são quatro elibrações. A diferença, se eu não me engano, era oito. Só que agora é ele. Vai sendo pego. O JM chegou por aqui também. O Lucas se vai caindo. É só o Nicolas e o Rafa para tentar tancar. A JF que pode frear o time da luz. Nicolas vai sumindo aquele gelo. Vai trancafiando. Lá em cima tem a deusa. Para cima do Colossal Flamengo, malvadão. Nicolas vai correndo. Rafa vai deslantando esse gelo. A situação é difícil. É quatrocentas moedas. Será que ele vai rezar o jogador? Vamos nessa. Ele coloca pelo menos um jogador. Lara vai caindo. A fúria vai sucumbindo. Vai sentindo o poder bélico do rubro-negro. Vai caindo a terceira. É só mais uma. Já era. O atropelo vai acontecendo. É o Colossal. É o malvadão colocando as manteras para correr, Luan. É o malvadão está colocando. E o detalhe é que a fúria não tem conseguido dar segmento para o mid-game. E vai trombando o Flamengo que é simplesmente uma equipe que na sequência... Mas é tranquilo. É fácil. É easy. Será que é fácil? O pessoal está com preguiça de deixar o dedinho aqui, Luan. Ah. Qual foi? Não é possível. E é de graça. É grátis, pô. 0,800. Deixa o dedinho aí no Caí que ele está pedindo, tropa. Está pedindo o dedinho de vocês. Coloca o dedinho aí. 20k de like. Bora empurrar, pô. Vamos nessa. Cabe tudo o like. Meu Deus. O que vai cabendo no lobby é a Cartel Sul que vai sucumbindo. A nós que vai se aproveitar dessa brincadeira. Bac. Ele vai dropando lá em cima. Tem um babu. A nós que precisa fazer aquela sua recuperação. É o jogo da redenção. Uma primeira queda. Jamais. Jamais. A gente pensaria que a Noize não iria continuar perroformando. Uma primeira queda exemplar. Olha o babu. Ele vai pegando o Jaya. Ligeiro. Sobe gelo. Tive um time mais do que perfeito. Turinque. Bac fica alfado. Vai caindo o jogador. Olha o Savitã. Ele vai colocando o segundo. O terceiro. Jaya. O Bac vai sucumbindo. Savitã. Rapaz. Ontem tivemos um babu macetando a nós. Hoje é o Savitã. Gente. Vai se criando um clima terrível. Na arena AJF. Para cima da nós. Está difícil. É toda hora um clutch. Ali praticamente. Um jogador. Vai desmoronando. Um time adversário. E eles não querem parar. Olha esse Savitren. Ele vai colocando. Denzel. Coloca na cara dele. Flamengo vai caindo cedo também. A Zicada faz o PV dando certo. O MSL. Em um planador perfeito. Para cima do jogador. Menas. É somente ele e o Mendes. AJF sem freio. Veninhas. É o Lanza. Para tentar tancar o jogador. Para cima dele. Uma quarta queda perfeita. Amarga. Para nós. E para Flamengo. Está difícil. A Luz também vai em sequência. Meu Deus. Ninguém quer o top 1 Luan. Ninguém quer esse top 1. Ninguém quer buscar aquela vantagem para a grande final. Correto. Dentro do jogo vale tudo. Fora. A amizade prevalece. É o que eu falo. Se for chorar manda o áudio. E se for gemer. É bem baixinho. Porque agora a antissocial vem macetando. É só o Babu. Olha ele. Estação de clã. É gelo na cara. Babu. Vai recolocando. Traz uma briga de novo. Pelé. Vai se grupando. Babu. Recolocou. É um 2x2 sincero. Aí Strong vai sucumbindo. Olha essa final de partida. JN. Uma máquina. Ele joga demais. Ele faz amor demais com o Free Fire. É isso, JN. É isso. Só que agora é um 2x1 para cima de você. Se tiver íris é perfeito. Ele já coloca o Dimitri. Caso ele for topado. Ele volta para o jogo. 150. Para cima do primeiro jogador. Babu. Encurtou a distância. Agora a cautela tem que tomar conta. Ele vai ter que marcar na direita. Na esquerda e lá em cima. O MSN nem se move. E olha o Babu. Taca tudo. É isso, Babu. Taca tudo para cima dele. Babu. Vem se ele falou. Tentou. Já era MSN. E oito. São 30. São 41 pontinhos aí. São 41 pontinhos. Se eu não me engano. A diferença do Flamengo para faz o P. Só que é aquilo. Será que uma antissocial vai... Onde filho chora a mãe não vê. Você é torcedor de luz. De nós. Flamengo. A JF. PHzinha que quer buscar o top MVP. Luan, o chat está flutando aqui no meu Instagram. E o Barcelona, Luan. Volta para a Cataluña. Aí, azedou. Rúne essa por aqui, filho. Não é Cataluña. Não, 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 não. É a Inseal de Camp. Aqui é Brasil. Aí, Silvinha. Está difícil. Hoje está difícil. A tropa da JF vai alugando o triplex na cabeça da Noize. É o primeiro jogador a ser pego no momento. É uma faz o P. Não, 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 não. É uma luz. A faz o P está de boa. E o seu top 1. Luka. Ele vem cortando a distância. Olha o Seba. Vai tentar comprar. Mas não. O Lucas vai colando três na cara dele. Vamos embora, PH. O top 1 é real. Luka. Tem a formação PH e chegou a F99. Aqui é o... Nossa Senhora, Lucas. Ele fez de novo. Inevitável. A sense dessa criança é 11 anos de idade. Só que agora é modo clutch para ele estar sozinho. Chegou o Maurício. A F99. Parece ter um GPS grudado no bumbum da louça, Luan. Os caras encontram o caminho de tal modo, né? Não é possível. É isso. É trocações simultaneamente neste mapa. É a nossa penúltima queda. Deadpool sobe gelo. Fica alfado juntamente com o Magnum. Mas aí no Jump Shot vai conectando. A casa da XLD vai caindo. Meu Deus. Já era um massacre. Uma definição. É, cara. Essa aqui ali poderia ficar com o PH, né? Agora a louça está de sacanagem. Era um carinha só, tadinho. Vamos nessa. Porque agora, Nossa Senhora. Vejeiro vai pegando o primeiro jogador. É nóis. O Dozin vai finalizando. Já era o abraço. F99. É beijo. É tchau. É lope. Parece que a nóis entendeu que ainda vale ponto essa classificatória. A primeira queda perfeita. A segunda, terceira. A quarta, quinta. Nem clicaram. Faz parte do top 12, porém ainda nada garantido para eles. Uma queda precoce aqui pode ser um tiro pela culatra. Nossa Senhora. Mas olha só. O que está saindo pela culatra é o ruxadão da Deus que vai caindo. É só a Bru. Vambora, Bru. É só você. Meu Deus, Pepão. Calma. Calma, Pepão. A JF cai cedo. A nóis faz trabalho lindo. Só depende deles agora. Porque quem está tomando conta do jogo todo é o malvadão Flamengo. Que quer subir. É para pegar o top 1. Só depende deles também. Já são 10 animações. É 20 pontinhos. Pepão está sem freio. Sobe o gelo. É um cronazinho time. Correto, Pepão. É sempre o Pepão. Já era Pepão. Gigante. É o Flamengo que estava faltando no dia de hoje. Vai conectando mais uma queda. Só que a briga não para porque agora é esse tradicional também que eu gosto. Back. Jair vai do pano 2. Jogadores da Luz. Vai sucumbindo neste time. O ligeiro coloca na cara do terceiro. É só mais um. A nóis se reconectou e voltou para o game. Já era um abraço. Luz. É beijo. É tchau. É lope. É isso, família. Tropa. A gente tem que fechar essa queda com 20 mil likes. Volta apenas um. Com a nossa senhora fofoca. Um tapa açucarado na cara do primeiro. Olha o Jair finalizou. Xauan já vem chegando na trade. É um 3x3 sincerinho. Back. Tem uma iris para cima do Doutro e Dantes. Aqui são os maiores da história deste confronto no 1 para 1. Back. Vai sendo cercado. Sobe do gelo. Janga. Coloca na cara do pepão. O Jair vai devolver para cima dele. É um 3x2. A vantagem é totalmente do Flamengo. Back. Se mantém. Valoriza demais a sua vida. Janga. Vai sendo recolocado. Volta. Mas o Back. Ele é pego neste time. É o Doutro e Dantes. Infernizando a vida do Back. É nóis. É Flamengo. É Flamengo. É Flamengo e nóis. O Doutro e Dantes. Em diabrado. É 5 kills ao total. E o Flamengo. Eles querem top 1 da tabela geral. Sim, senhor. E o Janga. Vai sendo pego. Nazário chegou. A nóis. E maus bocados agora. Vai ficando nem o sanduíche. O Flamengo já tem informação. É só o torcinho. Já era pepão. Uma máquina. A nóis. Vai caindo. Vai sucumbindo. É um top 3. E hoje. O que falar da Strong. Todas as quedas resilientes de Endgame, Luan. Exatamente. Sem contar que aproveita muito bem. O mapa de purgatório. Onde XLD acaba caindo extremamente cedo. Vai consolidando cada vez mais a sua classificação. Colocando quem sabe até mesmo a frente da equipe da Deuses. Que também caiu cedo aqui em purgatório. E estava a frente da equipe da Strong. Strong que faz aí um último dia de classificatória. O essencial para conseguir garantir a vaga para a grande final. Obviamente. Tem apenas duas eliminações. É magrinho. Não tem feito aí o ideal em relação à eliminação. Mas vim buscar do Endgame. E talvez isso já seja o suficiente. É só para coroar. Nossa. Dante. O monstro garoto. Ele coloca na cara do Duck. Olha o Flamengo já encurtando. Já vem pulando no pescoço. O tio de mais long. A situação é delicada. Nazário. Deixa alfado. Pepão. Vai colocando dois. Pepão. Colossal. Gigante. É só mais um. É o Flamengo. É o malvadão. Colossal. Gigantesco. Pepão. Eu não aguento mais. O que você joga, Free Fire, é sacanagem. Deixa a última para ele, tá? Deixa a última para ele. É para finalizar. É para fechar com chave de ouro. Pepão. Na linha de frente. Olha o Xauan. Que entrou já modificando o time do Flamengo. Falem. Se mantém. É zona de clutch. É um 2x1 para cima dele. Pepão. 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 Carta é o sonho na sétima colocação. Oitava colocação para Strong, que hoje joga mal. Mas tem feito o suficiente para poder conseguir a classificação, tendo em vista aqui naquela parte de baixo ali. Assim, meu Deus do céu. A win. A decisiva queda. Só que a gente está com uma equipe a menos. Cheeees. Que foi a Fúria que correu. A Fúria daquela pipoca do Fúria. Assim não pode, viu? Me ajuda a lhe ajudar. W.O. No Esmeralda Cup, Luan. É forever, hein? Aí não pode, né? Não! Aí está pedindo o famoso vacilo no volta nunca mais, né? Aí está pedindo aquele famoso bilhete único para passar na catraca das equipes que não retornam. É difícil. É difícil. 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 Paciência, né? Espero que elas esfriam a cabeça. Competitivo tem 10. Não pode. Não pode dar vacilo. Só que agora é uma antissocial para cima da Luz. A Luz está querendo essa calda altura de pé aqui também. Nós é para subir nessa tabela. O top 3 será difícil ou não? Ainda tem o jogo. Olha ele. Johan para cima. Janya. Ele tem um Tatsuya. Mas aí com nada de vida. Janya. É um de vida. Olha ele. Ligeiro não vai deixar pegar a sua pra dor. Sobe do gelo. O PHzinho já são 3 eliminações. Temos um novo... Isso pode mudar. O time da F99 já era. Um abraço. Luz. É Benjo. É Tielo. É Lope. A F99 vai sendo ao gás novamente do time da Luz. E esse confronto ao viver de Coiello. Está ficando interessante também. Que de novo é para desempatar a nós e a JF1. Olha, eu acredito que nesse momento, Nakata, ela que é a nossa maravilhosa manager do Liquipédia Brasil, que tem da comunidade do Free Fire, deveria abrir uma aba só para Luz e F99 no Liquipédia. Com frontos e duelos históricos. A paz. Luz e F99 e aí vai trabalhando as estatísticas. Cara, porque o que esse duelo já deu e já rendeu de conteúdo é brincadeira. Mas aí se a gente for pegar a estatística, meu Deus do céu, é um baile, né? Que para nós, que a tropa da F99 pega a louça, é brincadeira. Claro que agora chegou o nosso querido LP7, que entrou para jogo, o Nígolas também, que vai mudando um pouco essa situação, mas pode não haver. Então fica ligado. Jogadores da IES agora com sete eliminações, estão em maus lençóis de certo modo. É uma F99 que incomoda demais, que tem muita experiência, pode enguiçar e acabar com o sonho deles. É difícil, difícil. Hoje o que não ficou difícil, hoje quem facilitou foi o time da Strong. Top 1 já é real, fazendo o dia impecável. XLT, Djong, que aparece para cima do Fallen, vai pegando e a IES vai caindo. É um top 8 para eles. Dia 17, perdão, dia 18 e dia 19. Quinta e sexta, às 19 horas, horário de Brasília. Só que é o seguinte, eu preciso terminar essa transmissão com pelo menos 23 mil likes. O John falou, Caicão, se a tropa do chat comprar ideia, eu estou a trazer uma surpresa no final da final. Então você deixa o like, pega todos os aparelhos aí na sua casa, porque agora é uma XLT. XLT, Flup, já são 6 animações, vai derrubando o segundo jogador. A XLT, na última queda, será que ainda existe o mundo? E é para cima da Strong, é com o pronto direto. Mas é Flup, vai ser o pego, chegou uma F99, o que poderia ser perfeito, somente o Fallen vivo. Se a Strong cai agora, aí sim, só tem a XLT. Só que a Strong, Luan, praticamente completa, né? É, a Strong tem ainda seus jogadores, né? A XLT que está numa situação extremamente delicada, não só nessa partida, mas em fator de tabela. Tendo em vista o tempo já da queda, a quantidade de equipes que ainda estão em viva, jogadores e possibilidades de kill. O cenário vai se tornando cada vez mais inviável para a galera da XLT. A Strong tem a vantagem, possui os quatro jogadores, já tem oito eliminações nesse momento. Aqui, o famoso... Aqui já foi, hein? Aqui já foi? Aqui já foi. Acabou. Tá bom. Falou e disse, Flamengo, o Tridentes, que tomou o desconecte com o Scoop aberto, tadinho. Pode ser morto ali da pior forma possível dentro do Free Fire. E olha Deus, que isso, rapaz? Que isso, Deuses? Quando vê que o negócio já tinha acontecido, saiu para jogar. Tem que jogar assim todas as quedas, Luan? Ué, quando não dá mais para competir, quando não dá mais para brigar, os caras soltam o freio, matam o 300. Tem sete eliminação, mas tudo bem. Acontece, paciência, olha o Denzel. O excesso de homens, só 10. E o monstro é duas eliminações na mão dele. F99, que quer subir, sabe da importância. Uma colocação na tabela geral faz total diferença na pontuação da final, hein, Luan? Faz total, tá? Cada colocação aí faz total diferença, até mesmo para poder definir um título lá na frente. Quinta e sexta-feira nós veremos. Anotem, tá? Peguem os pontos bônus que nós iremos mostrar para vocês já já. Boa. E podem anotar que isso aqui vai fazer total diferença na decisão do grande campeão. Já vai pulando para cima dele, sacola. Já dá 150. O Peppão lá de cima vai buscando essa aqui, o perfeito. É isso, Pepps. É isso. Ainda existe o mundo em um terceiro buia. Ip de música aqui na Esmeralda Cup. Olha o Del Rio. Vai dropando o Peppão. Agora ficou difícil. A Deuses vem descendo, pegando fogo. A melhor equipe dessa última queda para coroar a sua classificação para a final, que muito tempo aqui para nós quando vejo a Deuses em uma final, Luan. É, faz muito tempo já, hein. Para a galera da Deuses, eles que, bom, se tiveram recentemente na final vão me perdoar, mas tem um tempo já que a Deuses tem enfrentado muita dificuldade para poder conseguir avançar. E esse pode ser o marco aí de uma retomada. Deuses que nós estamos vendo aí que passou por mudanças no elenco, então essa talvez pode ser aí a chave para a equipe e há muito tempo nós. Tá bom, Elison? Se quisesse que eu parasse de falar, era só avisar, né? Era só avisar, cara. É, era só falar. Pare! Antentando você, quer mudar e ruxar na minha vida. Paulo, é o modo clutch, F99. Vai em sequência também, cara. O total e o sacolão vai segurando um top 3, que é isso. Gigantesco. O nosso Caio. Mas agora a situação é delicada, porque o comadão vai ser inevitável e já era. Soldado, é mais uma kill. Agora é um 4v4. Quem acha que a Deuses vai ganhar, digita 1. Muito coração azul. Você que é Latam, quem acha que a Cartel Sul vai alinhar esse bugger, já digita 2 e coração vermelho. Agora, para fechar com o chave de ouro. Para Latam ou para o Brasil. Olha o Del Rio. Utilizou o portal. Preferiu voltar. Sabebrotances. Soldado. Vai pegando o primeiro. Pina. É a vítima do momento. O Sebas vai sucumbindo. LC vai dopando o terceiro. É só mais um. Olha essa macetada. Mas oi, 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 Paris. É só ele, Paris. O Paris. É você, garoto. Ele traz a briga de novo. Olha a Cartel Sul. Colocando adeuses para nada. Mas hoje não já era.